Diretamente da cidade de São Mateus, nesse momento importante, tivemos a presença do Presidente da República e vamos conversar com essa grande referência política partidária aqui de São Mateus. E eu quero que ela apresente esse nome dela, que todo mundo já sabe, mas é sempre bom reforçar para que vocês também possam pesquisar nas redes sociais. Secretária, antes de mais nada, é quase uma ironia, porque todo mundo conhece a senhora no Estado, o nome completo. Marinalva Broedé é o meu nome. Secretária, qual a importância da presença do Presidente da República aqui na cidade de São Mateus? Na verdade, esse evento é um evento institucional, de realização mesmo para a entrega das habitações. Já estava previsto no nosso roteiro, um momento ímpar depois de 11 anos de espera, com todas as partes documentais em atraso e a gente conseguiu concluir isso aí na gestão Daniel Santana. E a gente, no movimento de fazer o empreendimento terminar, encerrar as obras e entregar, a gente recebeu a notícia da vinda do Presidente ao nosso município. Como é de praxe ele visitar os municípios, a gente entende isso, recebemos ele hoje aqui. Então, vivemos um momento histórico, sim, para o município, na presença de ter o Presidente no município. A senhora falou em atrasos de mais de uma década. Quais foram os motivos que trouxeram esses atrasos? Então, na verdade, a parte documental ficou um pouco adesejada, as gestões anteriores, e a gente conseguiu aí conduzir o procedimento de acerto de todas as pendências documentais, os entraves que tinha, junto com a nossa equipe, fazendo contato em Brasília, junto com a força política também, né, do prefeito Daniel Santana, fazendo contatos também políticos em Brasília, junto com a Caixa Econômica Federal. Os nossos técnicos adentraram a gestão em 2017, começamos a desenvolver aí o processo de acerto documental, e conseguimos aí conduzir, e a empresa entrou, a última empresa, e conseguiu concluir a obra, e hoje estamos aqui no procedimento de entrega dessa obra. Qual foi o valor total do condomínio? O valor total de cabeça eu não vou lembrar, agora, nesse momento. Vamos procurar nas placas, né? Isso, que é um valor alto, a gente sabe disso, mas o empreendimento, ficando pronto pra gente, é o que interessa, vai fazer diferença na vida dessas famílias, está na placa, que você pode procurar, a placa já está exposta aí na frente, eu não me adentrei, me atentar... É muita coisa, né? É muita coisa, se atentar pra essa parte de valor, mas está disponível na placa ali na frente, vocês podem passar lá depois e fazer essa visualização, mas o importante pra gente hoje é ver a alegria dessas famílias, que tanto esperaram por esse momento, e esse momento está acontecendo, depois de muito trabalho e muita dedicação da nossa equipe, da equipe técnica, desse governo, dessa gestão, fazendo a diferença na vida das pessoas. Quantas famílias receberam as casas? São 434 famílias, próximo aí de 2 mil pessoas, né? Em torno de 1.800 pessoas que a gente está hoje adentrando aí com a entrega das chaves, que vão viver nesse bairro. Agora, tem possibilidade de estender o projeto? Nós estamos aí pensando em novas pactuações, né? Pactuações futuras, mas a gente quer terminar todo o procedimento, agora executar os trabalhos sociais com as famílias que aqui residem. A gente usa um lema muito conhecido, que a gente faz questão de frisar, que transformar a realidade e garantir direitos é o nosso desafio, é o desafio e o compromisso da gestão Daniel Santana, e a gente quer primeiro trabalhar, fechar o empreendimento com chave de ouro, preparando essas famílias que estão aqui para o mercado de trabalho, e conduzindo aí para que elas possam conduzir aí a vida delas aí com dignidade, e acima de tudo respeito e compromisso também com o local que residem. Agora, vou fazer mais duas perguntinhas para finalizar. Nós temos um dado histórico aqui, que é a cidade de vocês, de Linhares, que tem uma cidade fantasma, feita em alguns anos atrás por governos anteriores, que jamais foram entregues à população por uma série de questões, que é a cidade lá de Linhares, indo para Pontal do Ipiranga, por uma série de deficiências. Quando chove a laga toda, aqui não tem a menor probabilidade de acontecer isso. Não, aqui acho que teve bastante sabedoria, o planejamento, a escolha do local, o residencial ficou em local favorável, então houve um estudo para isso, o planejamento para isso, e a localização aqui ficou bem propícia, e vai dar a segurança que as famílias precisam. O governador Renato Casagrande não esteve presente aqui na cerimônia. A senhora acredita que essa não presença é um afastamento entre governo federal, estadual, e até mesmo municipal, ou não? Então, essa parte de convites não vem da responsabilidade do município, isso é direto de governo federal para governo estadual, e a gente não adentra os méritos desse convite. Então a gente não pode dizer nem que sim, nem que não, a gente não sabe dos compromissos de agenda de ambas as partes, e o motivo dele não estar presente. O que a senhora sabe é que a senhora está aqui no meio do povão, entregando as casas, eu estou vendo a senhora chamar, fulano de tal, é isso que a senhora sabe, né? Que bom. Muito obrigado pela atenção, parabéns ao município de São Mateus, parabéns à senhora por essa simplicidade dentro do povo, recebendo. Enfim, nós não estamos nem preocupados com o partido de direitos que nós estamos mais preocupados em entregar as casas para o povo, não é isso, secretária? É isso que ela quer. Esse é o nosso compromisso, fazer a alegria da população que é que dá. Agora a festa é nossa, né? Agora o mais interessante é que todo mundo já foi embora, e ela está aqui ainda, são quase 17 horas, é a última que vai sair. Com certeza, depois que estiver tudo certo, que as famílias estiverem com as suas chaves, o nosso compromisso termina no processo de entrega, mas ainda de trabalho social com essas famílias vai permanecer por um longo período. Parabéns, secretária, parabéns à prefeitura, eu espero que o empenho e simplicidade da senhora permaneça assim. Obrigada. O município de São Mateus agradece. Obrigada. Ok, diretamente aqui de São Mateus, conversando com a secretária, nesse momento importantíssimo para a comunidade aqui na entrega das casas. Compartilhe nossos vídeos. Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV, secretária no YouTube. Vou deixar o cartão para a secretária acompanhar depois essa matéria, que é uma matéria histórica. Até mais de vez, obrigado.